Faz uma semana que eu tô te ligado E você não me atente Se manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma moda Eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligado E você não me atente Se manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça na minha mesa Olha o swing aí Ao vivo é mais gostoso Meu patrão Bora chegar pra festa Que o negócio tá bom demais Que vem chegando Mais sucesso aí Eu morava no interior Era um cara pobre Disposto, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era um gol quadrado Cansado de sofrer De ser humilhado Comprei o paredão Pra botar no gol quadrado E o pobre coitado Do interior Agora pegou a foda A barigueira pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Tudo meu gol quadrado Vai na via que entra Arregaça o som Não tem complicação Pode marcar a parra Eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra falar Tudo meu gol quadrado Vai na via que entra Arregaça o som Não tem complicação Pode marcar a parra Eu levo meu paredão Eu morava no interior Era um cara pobre Disposto, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era um gol quadrado Cansado de sofrer De ser humilhado Comprei o paredão Pra botar no gol quadrado E o pobre coitado Do interior Agora pegou a foda A barigueira pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Tudo meu gol quadrado Vai na via que entra Arregaça o som Não tem complicação Pode marcar a parra Eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra falar Tudo meu gol quadrado Vai na via que entra Arregaça o som Não tem complicação Pode marcar a farra, eu levo meu paredão Olha o swing aí E a pegada aqui é diferente, meu patrão Olha o piseiro E vem chegando mais sucesso aí Olha o piseiro Alô meu parceiro, o William C. 10 O William Fancadão é o nome dele Você já levou de gás, já Parrocha, né meu parceiro, o William Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando copo, olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando copo, olha aqui É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, sabendo é bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto Sabendo é bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha aqui Eu sou doido em folga, eu sou doido em folga, não tô nem aí Olha o sucesso aí meu patrão Estoura aí meu parceiro, um ele pra cá não Rasca E o swing aqui é diferente meu fim Olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo, olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo, olha aqui é tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui no meio do desmandelo, é tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui no meio do desmandelo, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga, olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo, olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo Olha o piseiro, olha o piseiro E o swing aqui é diferente, meu patrão Ao vivo é mais gostoso E vem chegando, é o mais sucesso Olha o sucesso aí, meu patrão Alô, meu parceiro, Alain Alançon, a moçada do Rio de Janeiro Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Diz que a ligação está cortando e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É o namorado dela Me dorme, acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que eu te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui? É o namorado dela Me dorme, acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que eu te amo Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Diz que a ligação está cortando e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É o namorado dela Todo dia ao lado dela, se ela fala que eu te amo Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui? É o namorado dela Que dorme, acorda todo dia ao lado dela Se ela fala que eu te amo Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também E essa é a ligação dos teclados Essa é a pegada mais dançante aqui do meu Brasil Olha o swing aí, eu patrão E chegando mais sucesso aí Olha o sucesso aí, meu patrão Edivan dos teclados Ao vivo Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E este sentimento pendente Que insistiu a gostar minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Preciso que você me faça só mais seu favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Se não sei que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve De bebê Se não sei que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E este sentimento pendente Que insistiu a gostar minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Preciso que você me faça só mais seu favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha o sucesso aí meu patrão Ao vivo é mais gostoso Bora chegar pra perto que o negócio tá bom demais Fiquei chegando e o mais sucesso aí Olha o swing aí meu parceiro Olha que eu tava no porró A nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Eu tava no porró A nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Eu tava no porró A nega tava beba e não parava de dançar A nega tava beba e não parava de dançar A nega mexia pro lado de lá A nega tremeia pro lado de cá A nega mexia pro lado de lá A nega tava beba e não parava de dançar Olha que treme, treme Olha que treme, treme Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme A nega tava beba e não parava de dançar Olha que treme, treme Olha que treme, treme Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme A nega tava beba e não parava de dançar E o sonho aqui é diferente meu patrão Bora meu parceiro de lá, cê desce Com moral de marco Vai arrochando aí meu patrão E o negócio aqui é diferente meu rio Olha que eu tava no porró, a nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Eu tava no porró, a nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Eu tava no porró, a nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar A nega mexia pro lado de lá A nega mexia pro lado de cá A nega premia pro lado de lá A nega tava beba e não parava de dançar A nega mexia pro lado de lá A nega mexia pro lado de cá Nega mexeu pro lado de lá A nega tava bebendo e não parava de dançar Olha que treme, treme Olha que treme, treme Treme, 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 sem parar Treme, 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 treme A nega tava bebendo e não parava de dançar Olha o suma aí E o negócio tá bom demais É dois pra lá, é dois pra cá Rasga E vem chegando, vem chegando, vai sucesso aí E esse é de bando, teclados, ao vivo aí Alô, meu parceiro, é de Carlos É de Carlos Divulgações Tá rochando aí, meu filho Esse seu, seu amigo, não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E cada um perto, vacina a sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E esse é de bando, teclados Ao vivo é mais gostoso, meu patrão Com meu parceiro é de casa, divulgações Com meu peito gritando de amor E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor Esse é sucesso aí Essa é a pegada mais dançante do meu Brasil Olha o swing aí meu patrão Ao vivo é mais gostoso Edivan dos teclados Ao vivo Olha que eu tô de rai, Lux SW4 Apareguerinho Sou o rei do compasso Eu tô de rai, Lux SW4 Apareguerinho Sou o rei do compasso Roda um aro 22 e é novinha Fica louca o som do meu paredão Dança com o dedo na boca Noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando no SW4 A Sofia vai A Valesca vai Que tá na SW4 O quarto preta do papai Vai descendo vai Vai sentando vai Vem devagarinho Vai lá no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Que tá na SW4 O quarto preta do papai Vai descendo vai Vai sentando vai Vem devagarinho Vai lá no banco de trás Já pegando aqui é diferente meu filho Rasca Olha esse wing Olha que eu tô de rai, Lux SW4 Apareguerinho Sou o rei do compasso Eu tô de rai, Lux SW4 Apareguerinho Sou o rei do compasso Roda o ar O vinte e dois E a novinha Fica louca o som do meu paredão Dança com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia A Valesca Vou chegar chegando no SW4 O quarto preta A Sofia vai A Valesca vai Que tá na SW4 O quarto preta do papai Vai descendo vai Vai sentando vai Vem devagarinho Vai lá no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Que tá na SW4 O quarto preta do papai Vai descendo vai Que tá na SW4 O quarto preta do papai Vem devagarinho Olha a pegada aí meu filho E o negócio aqui é diferente Olha o piseiro aí